Atenção, foi dada a partida para o terceiro pare do programa, boa largada. Lá por fora, Lady Jack toma a ponta, cabeça de vantagem, vai ser atacada pela Indiana Good, que avança por fora, vai tentando a primeira, brigando pela primeira colocação. Lá por fora, Indiana Good, tem cabeça e pescoço de vantagem, por dentro, Lady Jack corre em segundo, em terceiro vai aparecer o desejado da event, assim as cobridoras entram pela variante, e lá por fora, Indiana Good, tem cabeça e perna de vantagem, para Lady Jack correndo em segundo, por dentro, em terceiro, desejada a event, na quarta colocação, mais desgarrada vai aparecendo a suíte Christine, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro, Lady Jack mantém meio corpo de vantagem, Indiana Good corre em segundo, avançando cá por fora, desejada a event, em luta pela terceira colocação e tenta descontar por fora, e lá por dentro, Lady Jack mantém um corpo 1 de luz de vantagem, para Indiana Good, correndo em segundo, Lady Jack e Indiana Good, as duas primeiras cruzaram a seta dos 100 metros finais, e Lady Jack não perde mais, 3 e 4 corpos de vantagem, Indiana Good na dupla, a dupla de M. R. Lopes cruza a faixa final, primeiro posto, Lady Jack, segundo, Indiana Good, depois suíte Christine, Thundershower, desejada a event.